Um ídolo para dar incentivo aos jogadores. Beijoca fez uma visita no Fazendão, conversou com os atletas, com missão técnica e espera uma vitória nesse domingo diante do Coritiba. Trabalhar, eles estão trabalhando e forte, que isso aí é uma coisa notória, todos nós estamos presenciando. O que precisa realmente é ter calma, tranquilidade e não adianta ficar pedindo paciência à torcida, porque o torcedor quer ver gol e eles têm que saber trabalhar da melhor maneira esse momento que eles estão passando. Lógico que a camisa 9 do Bahia é uma responsabilidade grande e o que eles têm que fazer, conforme eu já falei, é trabalhar, trabalhar, porque a coisa uma hora vai acontecer.